E o governo do Distrito Federal divulgou hoje a lista dos presos pela invasão à Praça dos Três Poderes. São 670 pessoas. Os números foram atualizados esta manhã, mas podem aumentar porque há outras centenas de detidos na Academia Nacional de Polícia. Essas pessoas devem ser processadas por diversos crimes, mas antes disso, alguns já podem ser demitidos por justa causa e até exonerados de suas funções públicas. Durante as invasões aos prédios públicos que representam os três poderes da República, todos os golpistas pareciam iguais. Usavam as cores da bandeira nacional e agiam com violência. Hoje, já é possível distinguir que entre os criminosos, há donas de casa, empresários, aposentados, políticos com e sem mandato, servidores públicos, militares e funcionários da iniciativa privada. E cada um deles, além do inquérito policial, também já começa a responder com o bolso pelos atos cometidos no domingo. A Marinha e o Exército já demitiram militares da reserva, que ocupavam cargos com até R$ 35 mil de salário mensal. É o caso do capitão da reserva da Marinha, Vilmar Fortuna, que postou uma foto durante a invasão ao Congresso Nacional. O Código Penal Militar é ainda mais rígido porque o militar não pode se manifestar, ele não pode ter participação na vida político-partidária. Então, o militar que, de alguma forma, incentivou, foi conivente, foi negligente em participação dessas, que são antidemocráticas, que são golpistas, eles estão sujeitos a penalidades. Servidores públicos concursados ou encargos de confiança também podem ser exonerados, quando identificados nos vídeos dos atos golpistas. É o que já está acontecendo com quem produziu provas contra si mesmo, se vangloriando dos crimes. Meu nome é Alessandra Faria Rondão! Mesmo que concursados, essas pessoas não têm a garantia que elas podem fazer qualquer tipo de barbaridade e ficar no exercício das funções públicas. O que compete a seus gestores, especialmente os prefeitos e governadores, promover a imediata exoneração? Para quem é funcionário de uma empresa privada, cada empresário pode decidir o que fazer. Mas a lei trabalhista diz que em casos como os flagrados no domingo, o empregado pode ser demitido por justa causa, perdendo o direito de receber seguro desemprego, aviso prévio e o resgate do fundo de garantia. É a pena capital para o trabalhador, né? Há uma mácula no seu histórico profissional, muito embora a justa causa não fique marcada na carteira profissional dele, mas historicamente, dentro do histórico profissional, é uma mácula. E com ou sem emprego, todos deverão cumprir penas de detenção. Uma das pessoas consideradas articuladoras da quebradeira em Brasília escapou do flagrante, mas foi presa ontem, perto de Brasília, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os três poderes. Essas pessoas acreditavam, de fato, que não estavam ali, por incrível que pareça, cometendo qualquer tipo de crime. Então, filmavam a si próprias, postavam em redes sociais, inclusive se vangloriando de participações em movimentos desse tipo, que se refletiram totalmente criminosos e que merecem, sim, uma punição severa. Quando você tem uma prova cabal como esta, de um vídeo que indica a presença, mostra o comportamento da pessoa naquele cenário, Isso facilita muito o tramitar da investigação, uma vez que a prova está pré-constituída, antes, inclusive, de qualquer atuação dos órgãos da perseguição penal brasileira.